Abertura Abertura Assustadora Eretamente, a abertura 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 Que apectua essa briga do Partido Bolsonaro, já que ele é líder do Partido Bolsonaro, já que ele, na base dos primeiros, participado do Partido Bolsonaro. Vamos conversar com o Flávio Leandro. Mas antes do deputado de Flávio Leandro, ele vai desistir do Partido. Não tem tanta confusão. Se ele tem candidatos, o Partido dele tem candidato a prefeitura, hoje uma pessoa para prefeito, tudo isso o deputado de Flávio Leandro vai falar. Mas antes do Partido de Flávio Leandro, é a inauguração da reforma, a inauguração da reforma do Teatro da Cidade de Camiteiro, o Teatro Santa Catarina. Esse teatro é feito com o livro de Subraga, sabe 35 anos atrás, e hoje o prefeito de Flávio Leandro faz uma total reforma. E neste sábado, sete a noite, 19h, quando o Flávio Leandro vai estar presente como prefeito, é da cidade de Flávio Leandro, vai fazer a entrega dessa reforma, o prefeito de Flávio Leandro da Cidade de Camiteiro. O prefeito de João Pessoa, em Campina Grande, os prefeitos de João Pessoa e em Campina Grande, vou tirar foto, começaram já fazendo a organização da Palina, em Campina, e da cidade de João Pessoa. As praias do Nordeste, com o Diz do Pão, usando óleo, petróleo, é com ação de tudo mundo. A grande pedra do pedaço do Brasil, o que o país é o Pester White Road. O Pester White Road, já voltou no cimento alto, o que trabalhista faz, só para que ele não trabalhe. É lamentável o mundo inteiro, vendo o vazamento do petróleo, do petróleo, do petróleo das praias. Senhoras e senhores, hoje à noite, começou às sete horas, na Praia da Barroco, o grande festival no Alto das Crimes, é da Igreja Vitórica. Missas, comissões, trabalho mortário, muito bonito. Esse trabalho é no Alto das Crimes da Igreja Vitórica. Senhoras e senhores, todos os nossos fãs, e, de novo, volta a acontecer na cidade de Campina Grande, é facto de um trabalho aqui em São Paulo da Baixa Regia. É um tanto único que acontece em Campina Grande. Podemos, eu empatei, Jalajar, por terem que aquele grande dia, às seguintas feiras, e tem que saber. Mas a Policialitária tem que ter um tempo de receber outros outros, inteligência penal... O deputado Federal aqui trabalha com Silvão, trabalha com inteligência policial, o deputado ele fala sobre na sua cidade de Campina Grande, exagando a Quinta Pacharré. O secretário de Salto de Santa Palíba, como o Geraldo Meneiros, está também nega peritoriamente que vai se encampar com a prefeitura de Santa Campina Grande, já que ele é de família tradicional, encampina com as minhas que começaram a gravar assim. Exato, diz o Geraldo Meneiros, é o Zé do Tio da Salto, vai continuar trabalhando na secretaria do governo da Palíba, o governador João Brasileiro, que é o Zé do Tio da Salto, vai continuar trabalhando na Casa da Cidadania, na cidade de Campina Grande, que vai atender 150 mil famílias daquela região, a Casa da Cidadania, o povo muito importante na vida de uma cidade, de uma região. Senhoras e senhores, a prefeitura de um pessoal, o pessoal me deu atendimento que é da receita do Estado, lá na prefeitura de Campina Grande, aquele atendimento que tem com as pessoas que pagam, com a pauta fiscal, com a pauta da Cidadania, e eles lá na prefeitura de João Brasileiro, porque ele mandou sugestão de um prefeito, porque no prefeito, durante a preção, tirou de João Brasileiro, será uma coisa antártica, inclusive, então se eu tenho que aproveitar as vantagens que o prefeito faz para atendimento. Senhoras e senhores, o pessoal mostrou a nossa conversa, e ele não deixa nada em cima da missa, ele não tem papa da língua, ele é objetivo, ele é direto, ele é franco, pode até se prejudicar, mas, como ele diz, a satisfação do Estado já está tentando tudo nele. Vamos conversar com o deputado federal, Júlia Leite, tudo bom, então, está a gente inteiro aqui. Prazer em todo mundo, professor Benito, em sua exposição. Cheguei no que ano do Brasil? Cheguei de meio-dia e meia, no fim da trânsito, aí, para, desde uma cesta, o regimento, com a bola de motorizada, e, padre, já estou aqui, já prestigiando, no meu encontro, para mim, vamos embora. O deputado André, me pega, se vai, não foi aqui, mas é Brasil, é o Brasil inteiro, porque é o seu partido primeiro, o partido segundo, porque tem o seu líder e o que eu vou ter em Bolsonaro, porque é o seu partido, o seu partido, não sei se que eu não me soube ele pegar dentro, tá certo? Não, pelo contrário, o Partido Policial é um partido que tem sua essência maior, ali dentro do presidente Jair Bolsonaro, tem a presidência do PIVA e tem seus deputados, e seus deputados, em qualquer partido padroninho, ele tem suas tribos, todo partido tem seus segmentos, o PSL tem muito mais, tem o pessoal na vista, tem o pessoal da militar, tem o pessoal mais moderado, e a gente tem o pessoal mais moderado, e aí é a família do presidente também, mas assim, então, é um partido normal, só que a tropa reflete o seu colo adentro, entendeu? Eu me sinto a calma de fazer comentários, e o que eu não tinha feito antes, porque chega uma hora para você, eu fico feito uma reprise, você tem que sair um pouco da espincar o que é colocado, porque esse voto está começando a cair no nosso colo, e a gente fica, muitas vezes, sendo culpado, o que a gente faz, por exemplo, eu sou produtor da, eu sou um promoter da unidade do Partido Progresso, eu defendo que Jair Bolsonaro não sai do partido, que me envolve na presidência, que há direção democrática na liderança do partido, liderança democrática no partido, e que há unidade, já outra área que é dividir, que é formar um partido, outro é conservador, é conservador é outro, é conservador, e eu passo esse exemplo, eu acho que todo extremo é idiota, o extremismo não serve para nada, e ninguém pode governar, ele é igual, apenas com a ideologia, você pode ter soviéticos, mas apenas com a ideologia não tem como. Vimos a desgraça que aconteceu no Brasil, como um governo que tudo era decidido, talvez não me lhes dão, mas eu não quero isso mais, eu sou uma pessoa conservadora, eu sou um cara liberal, que o Estado tenha muita atitude na dívida e deve, mas não intervir na vida dos outros, e não atrapalhe também quem quer ganhar dinheiro por outro país. Estou falando essa é uma forma muito rápida, mas vamos lá, texto de polêmica. Confusão, vocês não existem confusão? Confusão começou através de um comentário, pode-se dizer que o presidente fez que muitos defendem de forma de transparência, eu acho que o país deve ter transparência, ou seja, está falando aqui de uma fortuna de recursos de direito contribuído em um partido que não é ilegal, mas que o presidente tenha acesso a essas informações, ele tenha acesso a essas informações, a hora que ele quiser é o Bolsonaro, o Bolsonaro é a maior influência, só que aquilo ali descampou para um problema visual entre ele e o Luciano Pivano, que é o presidente do partido, e algumas pessoas agora fizeram isso, como aquela briga de pai e de mãe, eu não amo mais quem? Eu amo o país e eu amo a mim, primeiro. Como é que eu vou amar o outro se eu não amo a mim? E eu não estou concordando com essa briga. Volto a dizer, eu não estou precisando falar com o país. Não, 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 e depois que eu vou sentir o que eu estou aí, da invasão da polícia federal da Casa de Viva, isso se acertou, as pessoas têm que parar com essa história de condenar as pessoas, a gente contou uma coisa, tem que parar, tem que esperar que a coisa aconteça para poder fazer juízo do Brasil. buscar apreensão no Brasil, não é possível para nada. Como é que você, depois de seis meses, oito meses, você vai procurar um pedaço, não é difícil, não tem como. Eu achei, eu acho que as critérias secretárias devem investigar sim. Eu digo isso para eu tomar o presidente, então, qual é o problema de investigar? Para mim, o que é que aconteceu? Depois disso, começou a confusão do diá, porque fizeram, através de as declarações do líder do partido, do delegado Valdir, eles vão fazer hoje declarações mais fortes, a qual, eu não concordo, tá? Eu não concordo, assim como eu não concordo também, como os pressionamentos, às vezes, do presidente. Paulo Valdir, esse que é mais forte, o presidente, que o presidente sabe tudo, o presidente sabia, que ele é um senhor personal, um presidente bom caráter, de partido, do presidente, e ainda estão sendo partido, mas não tiveram o seu colega eleitor. Eu não concordo, eu não concordo com isso, nem que não é meu, porque assim, tem coisa até porque eu não sei o que é que é que tem para incluir o presidente, né? Se tivesse uma boa motivação de impruder o presidente, eu saberia, mas eu não estou sabendo, não vou ser importante quem dizer também, que você não pode dar melhor. Mas, se eu criar o partido da Bolsonaro, não pode ver a sua gente, se eu criar o partido da Bolsonaro, não pode falar nada, eu sou traidor, se eu falar Jair Bolsonaro, por exemplo, estraí com ele ontem, não pode experimentar. Eu sou pesquisitista, tive com ele duas vezes, e ele sabe a minha opinião. Depois que fomos eleitos, quando menino, deputado federal do PSL, a grande maioria, 90% tratado de gente que eu sou. E a base? A base não, governo. Nós, não é a namorada. Nós somos esposa, nós somos governo, não, 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 tem deputado que, não, a base não, a base não, a base tem mais, agora é base, do centro central, às vezes é base. tem hora de volta a fazer. É, tem um preço altíssimo. O senhor Partido, tem uma situação. 53, é 53. Os senhores vão votar o Eduardo, 30%, ele é Partido Partido. Eu não concordo com o Eduardo Comunida. Eu não concordo com o Eduardo Comunida. Eu não posso ser gente, que eu fui eleito como federal de Bolsonaro. Ok? Eu não concordo com isso. Não. Não. Algumas pessoas misturam oportunismo com oportunidade. O seu oportunismo puxa o bólico. Quando eu conheci o Jair Bolsonaro, era uma probabilidade remota, 3% das pesquisas. Então, eu sei lá, para igual vez aqui, teve a bólicia nem recrasecada. Então, o seu oportunismo puxa o que vai chegar depois, e ele é de hora pronta. O que vai acontecer? E eu posso trazer alguma crítica. Dentro dessa crítica, está acontecendo excessos. Essa questão de tomar o paletivo, eu também não concordo. E a questão da eleição do Eduardo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro não consegue ligar as duas pontas. Ele está sendo imposto com o líder. Esse aqui vai ser o bólico. Não, a aula mais, mais, na aula que eu sou conservadora, a aula mais radical. A aula de filme de aula, eu sou meus amigos, eu gosto deles. Entendeu? Me dou muito bem. E o que é que acontece? Tem que ter alguém que circule no lado do outro. Tem algumas peças lá, alguns nomes lá que não vai, porque, ou é dureza demais, ou é dureza demais no outro lado. Tem que ser alguém que circule no dois lados. Foi conjuntado para ser um líder. Foi chamado pelo general que me instruímos para atuar à frente desse líder, e foi o conceito das duas áreas no momento. E eu me recusei no momento. Não é que eu me recusei, eu saí para conversar com os meus colegas, porque você sabe que para a gente alguma coisa é a rede social, que é a coisa que você vai recolher no parlamento. Imagina esse grande igual ao presidente, que é inscrição líder. Eu saí divulgado na memória pelos colegas, você não pode trabalhar assim. Então eu fui tentar construir isso, e o pessoal disse, não, vamos, vamos sentar. Queremos que o presidente venha aqui na sede do partido. Tem deputados que valem assim? Só finalizando, que é a direção do partido para a gente conversar, para que a pessoa se desvalorizada é um GR, né? Mas não é esse GR, que aí é um cara que eu gosto muito, mas eu também, eu já começo a ter tristeza em algumas situações, velho, sou traidor para poder ver isso. Tem uma história de deputados federais, dentro da sua base, em que diz que o senhor está queimando o palácio canal, tudo da atitude do sul palácio, essas coisas demais. Tem deputados que o senhor está se perseguindo tudo, que tinha onde se ver mostrando. O senhor tem que ter prestígio? Não, o que é prestígio é o que ele tá, o que é prestígio. Não, mas não tem ninguém nomear, ninguém nomear ali. Não tem ninguém nomear nada ali. Eu tenho algumas nomeações, não vou falar aqui até porque não posso falar, não posso falar mesmo. Isso é confusão também, é tudo baseado em confusão. Mas assim, eu posso te garantir uma coisa para o menino, é um status de prestígio, eu tenho que ficar um presidente duas vezes em 15 dias, porque o capitão tem um governo desde que foi eleito, para marcar com o Jair, e nós faço lá ficar com ela, não é o Zé Beto? Pois, o deputado tem mais força no palácio penal, o teu deputado. E aí, no canal de Ribeiro, que o senhor se manda, tem uma latada ali na Algonquia, tem um áudio do sul, chamando de pedido, de palavra. Não, eu não falei de palavra, não. O que? Não. Falei de palavra ou palavra. No congresso, líderes tem que ter palavra. É isso, né? É isso, né? Tem que ter, né? Lá no canal do Brasil. O que o senhor tem essa briga pessoal? É, não é uma briga não, não, é uma questão de conceito. Então, é uma forma de conceito político. Mas ele tem uma virtência de forma palácio? Não, eu não tenho prestígio no palácio. Ele tem prestígio no central e no parlamento. Porque ele representa um número de 300 deputados ali, que é quem decide a parada no congresso nacional, no parlamento. O parlamento é como palácio no palácio. O parlamento é o que tem prestígio. As pessoas são famílias do presidente. O presidente tem prestígio. Como antes também. Quando eu rei, eu tenho razão. Tem silva, tem prestígio ali, esqueça. Não é prestígio do que eu tinha. Não, pode, sei. Não, mas nunca tive prestígio. Nunca tive ninguém que tenha prestígio ali. Se tem a consideração de ser recebida pelo ministro ou outro. Eu recebo muito bem os ministros ou outro ministro. Ele diz, né? Exatamente, Maria, disse. O senhor, o ministro falou, Eu não sou o chaleiro do Presidente, para evitar muitos problemas, tive muito problema em relação aos seus filhos também, nunca tive problema com o Sr. Presidente. Agora, se marco, como se marco o Bebianco, como se marco o General Santos Cruz, como se marco o Vice-Presidente, todo mundo é traído. Todo mundo é traído. Deputado, tem uma sota-gratinha que eu fiz a atenção, que eu fiz o favor, eu não preciso, eu tenho uma sota-gratinha aqui, para uma população que as imagens do Sr. Deputado, foi, inclusive, o senhor tem que explicar esse foto. Essa foto foi no lançamento daquela superintendência da Grande Caixa Comunica, então eu estava lá e, eu vi esse item, e o outro cara não tem um meio do Senado, também eu com o Globo, e eu tenho muita simpatia do outro canal, não tinha tido. A próxima? Oi? Ah, esse aí ficou muito bom, tantas fotos, muito bom saber ele estar aí. Ele está Dr. Soray Scorrel, Sr. De Queiroz, tão representante do Ministério da Comarca, do Direito dos Humanos. Isso foi uma audiência pública que eu promovi a respeito das paradas sexo-infãs de combate aos crimes cibernéticos. Eu falo assim, para investigar crimes de violência sexual e a divulgação de vídeos pornográficos. Não se usa esses vídeos de uma forma, mas são vídeos de sexo envolvendo crianças. E é algo que eu acho muito gráceis no país, como o autismo quentequino, não se trata também de políticas públicas de relevância e tal proteção de massa. E isso aí foi muito importante. Daí eu tive informações a níveis mundiais a respeito das paradas. Mas esse é um relacionamento que eu tenho, geralmente, com os colegas da Segurança Pública. Eles são agora do Municipal de João Pessoa, se eu não me engano. E esse é o carinho, que as pessoas têm uma esfera de segurança. Eles saem do interior, acho que eu não lembrei da cidade, mas a Câmara de Vereadores lá estava lotada de pessoas na área de... Está subindo dentro isso aí, é? Subindo dentro. E os vereadores, a pessoa trabalha com mineração, pedindo que eu resolvi sobre as situações da área dela para o setor. E foi isso aí. Esse é o trabalho que a gente faz na Dicatória, tá? Da mesma forma, o Poplar, se nos encontram, mostra exatamente que a gente tem como presidente e isso é o presidente que vem em mim e a figura do presidente com a estrutura aqui. O que é o senhor? Isso aí na Comissão de Segurança Pública. O que é o senhor? Isso aí na Comissão de Segurança Pública. O que é o senhor? O que é o senhor? É, se eu souber, eu e o senhor disse que o senhor falou isso aqui, entendeu? Esse cara, mesmo lá, pra trás do líder, eu sinto essa televisão. Você sabe, lá, você paga o bem de só. É assim, meu Deus, porque isso aqui, tá? É, meu Deus do céu. É uma faca de moio. Só que o povo não declamam o mesmo, não sabe o por século que aquilo ali na política. Então, não tá entendendo. Tem inscritos que são didimidados. Você vai ver, eu tenho um live aqui, eu tenho umas 5 mil fotos, eu tenho uns vídeos com o presidente Jair Bolsonaro, eu vou escrever o livro do homem do presidente, e esse é o que você vai ter que dizer, viu? É o que? Ok. Aí saiu o general Ramos, o antevam a gente uma pessoa agora, isso é uma pessoa extraordinária, esse homem é um braço muito forte do presidente Jair Bolsonaro, tem os tomados que lá vai dar pressão que ele tá levando antes, né? É, porque eu quero te fazer articulação com o parlamento, imagens só, se não tiver a força na caneta, não acaba o gás dentro do ali. A próxima. Esse é quem é esse senhor? Essa é a minha filha, esse daí foi o presidente Bolsonaro, recebeu ela, praticamente, 30 dias lá no gabinete dele, e eu tive essa foto lá. A próxima. Essa é a minha senhora, mandou ela, vai estar grátis agora, vai ter esse nome do meu seu filho, e parece uma menina, né? É, e aí eu tava lá com o presidente também. Deputado, eu tô aqui, eu vou voltar pra cá, ó. Esse é o senhor, foi eleito deputado em 74 mil anos, 78 mil, tem candidato, sou partido? Tem, tem, é o pessoal, é Nivão Ferreira. Nivão Ferreira é o meu candidato hoje. Nivão Ferreira é uma revolta, é apresentador da TV, correu. Nivão Ferreira, por que Nivão Ferreira? Nivão Ferreira é um cara que tem muita independência, sabe? É um cara que eu vi observando ele há muito tempo, foi criando ali no namoro, posso dizer, eu observando ele, eu fiz o convite, né? Eu queria dizer, não tem que trocar, sim, bem, 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 bom, bem, cara, isso não é? É, eu apresentei. 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 Eu acho que é mesmo eu vou comprar voto, o Pado Vinícius, se eu for comprar voto, deve sair sem fundo. Agora, para participar de uma campanha injusta, a gente, e as pessoas possam receber o material do candidato, e você fazendo o que ele vai publicar, você, eu vou comprar, você não ganhou, se eu tivesse comprado voto, eu não tava aqui não, Pado Vinícius, como deputado, não tem ninguém pra comprar voto. Deputado, por isso, eu tenho uma posteira que é muito interessante, ampla foca aqui, meu filho, essa imagem aqui, desse livro, que é uma coisa muito interessante, porque a população, dentro de todos os filhos, está com os três. Diz assim, que eu acho que ele é um dos sexos ou infantil, deixou mais pra toda a vida, denuncia, e a posteira é sempre o que fazer, e como identificar que ele é um dos sexos ou infantil. Quando ele se envolve que ele é uma dor, eu tenho que me morrer por mim, porque muitas vezes levam suicídio também, e uma pessoa fica morta, viva. A criança abusada sexualmente, que a gente chama de abuso, que é uma palavra que eu não definir estupro de criança. E, se você tem ideia, são 30% das mulheres do Brasil, de alguma forma, já foram avisadas. 30%? 30%. Olha o nome como é. São todos, oficiados. Você traz para a população, para as pessoas, para as igrejas, ter acesso a esse... Você está falando assim, como é que deve fazer isso? Não, essa parte eu vou começar a distribuir ela, vou ter feito meus próprios recursos. Vou começar a distribuí-la em igrejas. E são material muito bem feito, olha só. Muito bem feito. Só que o pai é um homem dele, não precisa ter um filho já, e foi abusado e você não sabe. E você deu um parênteses, é algo gravíssimo nisso. Eu estou sendo de pautas assim, Paulo Benic, que a classe política do meu Estado, pelo menos, nem vai no Brasil. Vamos lá, vamos voltar para João Pessoa, que o vando candidato a prefeito que a população pode esperar. E dar qualificação do senhor. Olha só, eu sou um deputado, Paulo Benic, entrei por uma vez conservador, apoiando o meu presidente, ele tem o apoio até o final do seu mandato, mas eu tenho independência, eu falo o que eu penso. Alguns dizem que você é suicídio político, verão, peraí, gente. O Bolsonaro era mais, amigo, mais solta do que a minha, que teve um tempo, eu sou no parlamento, agora é presidente, eu não sei se eu vou encontrar malucos como eu, pelo país, pelo país que eu tenho, e os caras de Nilvan Ferreira, ele tem um pouco de medo, um pouco de Nilvan. Coragem, porque, para você ser honesto, você é prático, faz parte da vida. Agora, você tem coragem, é para todo mundo. Campina, graças do senhor, tem que ser. Só fechar de Nilvan. O Nilvan Ferreira, eles comunicam muito bem com as massas. Então. Eles não comunicam, não tem preconceito, tem preconceito, por Nilvan, às vezes, eu estava dizendo ali, eu não tenho um pergão de dizer não, porque ele tem a imagem, tem uma pessoa simples. Bom, eu achei que está aí, qual é o problema? Não tem problema não, o problema é você se conectar com as pessoas, e eu, como deputado federal, ele já tem um capital político, sou eu também, ele tem um partido que quer abraçado, e ele tem a vontade de ser prefeito de João Pessoa, isso é de outro começo. E se o senhor sair do PSL, ele não sai do PSL, não tem um motivo. Se o presidente, seu presidente, seu líder, Jair Bolsonaro, migrar, o senhor não acompanha. Eu não acredito que ele saia do partido, eu não acredito. Ele só tem sim partido, a felicidade da energia dele. Eu desde o senhor, eu acho que dois advogados de pilantra, que ele aluno, dois advogados de pilantra. Quem são eles? É, doutora Carolina Cufa, né? E, doutor Ademar Gonzaga, esse, esse, esse advogado oportunista aí, ser pilantra, ele foi dizer, ele está levando o presidente ao híbrido, que está afimando, os advogados do presidente estão levando o híbrido, que já desceu o presidente. E, com mais, eu até desafiei esse, esse oportunista, um milhão de ilusões, que provasse O que ele falou, ele disse que aqui na Paraíba eu vendia diretórios. Sim, eles que vão vender os diretórios. E eu disse mais a eles, se você não provou em 24 horas com provas que você decidiu, você é o demoralizado. Já passou, se apetelou a glória e nada de provas. Você vai levar ele a baixo. Já, já, o processo já entrou já na justiça. Vai ser processado. Mas se eles citaram por eles, é provável. Eu tenho um negócio de parminísticos e eu não fico processado por agredir as coisas. Onde eles se passam, tem uma mulher aí. Tem uma mulher aí, por esse motivo, não vai me dedicar. Ele tem uma mulher aí, por esse motivo, não vai me dedicar, não vai me dedicar, não vai me dedicar, não vai me dedicar, não vai me dedicar. Ele é inteligente, não faz parte do sistema de estádicos, mas ele é uma alternativa. Nunca teve um partido como pessoa para poder colocar o seu nome, ter um grupo que o acompanha. E qual o problema? Eu não estou dissertando por ganhar eleição, não, Paulo Abelino. Eu aproveito, estou aqui. Agora, eu não tenho hoje um estrutura que eu posso oferecer ao povo da Paraíba. Não é o candado, não é o povo da Paraíba. Mas não, o senhor Jesus pode oferecer para um cidadão, o Ivan, que é pobre, que é rico, mas que o homem, que não tem capital financeiro para enfrentar também. o que é que o seu partido, o seu partido que ele pode aderir o suficiente o suficiente para que o povo de João Pessoa saiba que não vem um candidato e com essas promocas dele um fundo eleitoral que vai dar condições para que mexa na fronteira, nada que seja escrupuloso e com a gente deputado que vai enfrentar muito forte eu no que o método satanás no meu lado também tem que cair e no meu jeito é o Miguel Ivan, qual o problema? eu não tenho espírito que não vira nada não eu sou um camarada e deixo-me ser investigado pelo desafio eu não sou arrogante eu sou obrigatório de me dedicar contigo é isso que eu quero dizer que eu estou te falando é não, porque ele encarga mesmo sem beleza ele pode vencer a eleição, mas vai levar um monte de chibatada no debate também e vai preparado se for de uma ação, eu não tenho isso o que não pode acontecer se nos colocarmos em um brilho em uma caixa de subservientes de salvo, meu amigo, forte é o povo de Deus, o resto para mim peço as coisas para baixo em Canela agora ninguém é ativoso eu não aceito ser subserviente há um sistema que só diz só o PSB é bom Ricardo Coutinho, que os elegeram aqui em 2 anos e não conseguiu então, o que é um dele? não, calma, calma e esse homem só fica solto porque está prendendo todo mundo ao redor e não duvido não que está aqui hoje é um modelo preso você não acredita que o programa realmente não ao maio foi chegar dele já chegou? é porque ele é citado, cara não, já chegou indiretamente porque quem é indireto, indiretamente é questionadinho porque o que acontece antes em frente era direto, indireto indireto, indireto indiretamente a gente está pegando todo mundo ao redor ele já pegou inclusive uma deputada um deputado, que ninguém sabe que o próximo dele de uma fórmula foi citada nenhuma doação um deputado é... general general deputado é general eu posso falar, rapaz posso falar, general como de um problema? ela está maluada ela vem bater quando ela dizia que está sendo visto de execução é, quando a... a perseguição de 15 de 15 ela está perseguindo, eu não ela diz que pelo deputado tem só indicadores mas só.. só indicadores E essa é a metade, isso é muito livre. E essa é a metade, isso é muito livre. E essa é a metade, isso é muito livre. E essa é a metade, isso é muito livre. E essa é a metade, isso é muito livre. E essa é a metade, isso é muito livre. E essa é a metade, isso é muito livre. E essa é a metade, isso é muito livre. E essa é a metade, isso é muito livre. E lá na minha adaptação, é com a minha verdade. Ou você se adapta a sua verdade ou ao sistema, e ao sistema do Azevedo. E essa é a metade, isso é muito livre. E essa é a metade, isso é muito livre. Agora sim, o que é que acontece? O meu interesse, quando eu venho de ser um canal moderado, por exemplo, eu tenho hoje, eu tenho um desejo de ver, os policiais me aparecendo e não tem mais. Mas eu não sou executivo, não posso trabalhar para isso. Eu sou da Exate Federal. Por isso, através das minhas ações, eu gostaria de promover algumas mudanças ou melhor qualidade de trabalho com os policiais, por exemplo, como armas. As armas da polícia da parede são muito velhas ou armas de baixo do lado. Um ponto 40. Um ponto 40 é o calibre. Quando a arma é a marca da arma, é que eles marcam da arma. Aí tem um que é melhorzinho, enfim. Lá vai ter perto da arma. Tem assim o Typically do Sul, 那pla맛 tem a arma que utiliza, é uma bloquinha lá musscariaca. Tem uma pessoas que todo policial tem direito a uma bloco. Põe. Uma walk. Tele Passover. É quantos a custórios do cara a custórios do seu programador e Italia É acho que as levas o preço dependendo da quantidade apoiada. São sabendo que o engrande em grande quantidade de uma circulação em torno de 2,500 a 3,000 reais ou 3,500. Tem uma de arruquinha que a Polícia Federal usa. O Polícia Federal utilizam, 아빠 Galeraes utiliza, a Polícia americana utiliza. Qual por satur Mar static. É, por isso, entre o Brasil, como você falou, o clube, esquema, multipólio, é isso. É isso. Como é que pode um país continental ter só uma empresa poder fornecer arma ao Estado Brasileiro? Não existe, não. Eu só tenho que convidar todos os homens até hoje. Tudo bem, então, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, que é um ponto de liberação da democracia e capacidade de sobrevivência, entre crescimento e vida pessoal, nos Estados Unidos tem 4 mil bancos. 4 mil bancos. Mas isso é bruto. Então, você fica sem a opção. Eu vejo só o policial, ele precisa de ter uma arma que dê a ele segura. Por exemplo, eu estava conversando com a nossa polícia, com o pessoal da Polícia Civil, eles falam que o deputado, eu quero ajudar a gente aqui com o curso para comprar uma arma longa, para comprar espingada, 200 físicos. Então, você entender, a gente fala, uma arma é curta, de qualidade, dá mais repostos de segurança para o policial, trabalhando mais dentro da viatura da polícia, é necessário que tem armas longas. A arma longa, com a espigada 12, doou o próprio fuzil AR-15, doou o outro fuzil da Tabacuá. Isso é o calibre do fuzil. Para o policial, quando precisar, de acordo com a necessidade, o bandido anda com isso. Você vê que dois policiales foram mortos aqui, não morreu imediatamente, todo morreu em seguida, na divisa aqui de Pernambuco com a Paraíba, o três bandidos com espigada 12, de longe, ele tirou lá, pegou os dois. A linha de fuzil não tinha sobrado nem, a poeira do bandido, acaba com a arma derrubada com a via. Hoje o governo brasileiro não está preparado para aquele tipo de... Se bem que ele não é um confronto quase que de guerrinha aquilo ali, muito pesado, eu não vou dizer que é aquele outro esquema aquilo ali, aquilo ali é coisa muito organizada, mas eu estou falando que o básico do comissão ele tem que ter. E eu vou precisar só desentendê-lo. Para aí, uma das melhores vendas que um deputado deu aqui, para a polícia, foi 200 mil reais. Outro deu 100 mil. Porque parece que a polícia não precisa... Ninguém está ali aí. Eu quero descidar 10 milhões, inicialmente. Mas em quantas suas vendas? Não. Deve estar durando, calma, se eu derrubar os dinheiros lá, eu vou trazer, o que é para trazer dinheiro? Para a parede, eu vou trazer 10 milhões, para segurar esse público esse ano. Não, não, não. Eu trago 10 milhões de domínio esse ano. Esse ano não, eu vou descidar esse ano para chegar no outro, né? Para que os policiais comecem a ver isso aí. Eu trabalho, pelo menos para isso. Eu trabalho para levar para casa não. Eu vivo com pouco. Tá mostrando, você tem 20 episódios? Se o político não leva a brincar, é só vendas. Se o senhor não dá para fazer. Se o senhor está pensando com o deputado federal do PSL, que seria leitos. Eu quero convidar, senhoras e senhores, para, se produzir por 100 milhões, esse produto trago, quando for comentário, por ser vivo, de competitividade, de sabor e elegância. e eu não me lembrar, não está muito, como eu estou falando da granola do PSL. A granola do PSL, vai entrar no Brasil inteiro. Vejo que é a granola do PSL. Senhoras e senhores, eu também quero oferecer a senhora uma opção, uma opção de elegança e a voz da primavera de sítio, que aqui em Jerusalém está praticando. Tem o idioma para a sua família, tem elegança para o homem e jovem, e também para a mulher, é um dos melhores de sítio, a voz da primavera de sítio. Tem o mercado há muitos anos, em 2019, a primavera de sítio, chamada de sítio, que é a sua elegança. Então, o senhor está em Brasília, o foco do poder, a família do seu partido, o deputado Valdir, diz que pode, para o último exemplo, rodar com a história. Não tem com medo do seu partido, para qualquer área, para a bênção do deputado Valdir, o líder de sítio, como é? Bombeiro, mas que o clitor, agora, noquele grande carregamento do governo, é muito bivaldo, nem o deputado do dia. Só que ali, é um turbilhão de emoções, né? Valdir, ele tem as vagas do presidente, ele tem as ações dele, não para impor de presidente, se ele sim tem isso, não para impor de presidente, ele sempre, se ele tiver qualquer plano, que ele vê, então nada ele conheça agora. Eu não acredito que ele faça isso, até porque ele é apaixonado por Bolsonaro, agora não, mas é deslógico, a maioridade de frutos, se você não recebe, se você não dá caso, é o meu filho, de procurar, para falar com o presidente, várias vezes eu não consegui, eu estou irritando a pessoa, direto, são seres humanos, a gente não pode, ele pode correr o risco, de idolatrar pessoas, eu adoro Jair, você vê, às vezes, acho que eu passo para ele, negócio de pai para filho, de irmão, de amigo, de todo mundo, tinha medo para mim, fiz uma semana, acalorado lá, sabe, entrando, vendo a crise chegar, o Bolsonaro, depois ele foi eleito, e até os poderes vão ele, muito, você viu? O Carlos tem que ir direto, dele bater, não vai mais bater, entende? Depois, eu parasse na verdade, outro dia, vi ele lá, eu acho que é um blog, olha só, o Brasil é uma crítica normal, os filhos do presidente hoje, o Brasil está vendo o que tem acontecendo, não precisa estar falando aqui, porque ele recuou a indicação do filho, do senador para o senador, não recuou, não é fácil passar não, não é fácil passar não, não é fácil passar uma indicação do filho, no senador não, não é fácil não, pode ser que o senador, o partido, que o palácio penal, virou a deputada federal, Joyce Davi Delis, acho que ela tem que ter um bom trabalho, que ele tem que ser prago ativo do presidente, por exemplo, o Jair, ele tem que ser prago ativo literal, eu acho que foi um equívoco, tá? A alegação do presidente, se ela não está bom, talvez não fique, enfim, Joyce é muito, é muito exponente, sabe? Picuda também, Picuda também do presidente, mas ela não mostrou o resultado, agora é tão ruim, de repente pode ser que ele esteja ruim, você também não sei, mas assim, eu não condeno o presidente poder nenhum por retirar, ele pode estar no STC, pode até ter sido errado, errado não muito apropriado nesse momento, mas, eu diria que eu sou de lei. O senhor estive na reunião da bancada dos 15 deputados, os três senadores do reserva, com o governador importante, com o governador e o governador e os governadores. E isso, nessa avaliação, desse encontro do governador com a bancada e os prefeitos do Estado, com a do Estado, da entrada da Sintana, essa reunião de vocês, parlamentares com o governador e os prefeitos. Eu não sou o José Vitor, falei, inclusive, com o governador José Vitor, ontem, com o telefone, eu vim encontrar o escritório lá no YouTube da Brasília, convidei para ele no meu gabinete, né, porque nós temos funções distintas, e também profissional dele envolvendo, teve no meu gabinete também, conversou comigo, então eu não pedi nada, mas pedi o gesto lá, e recebi também aqui, ontem, recebi ontem, 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 Diego Tavares, que foi uma pessoa também do prefeito, e sentou um governo, né, dos prefeitos dessa hora, deputado de Vandero, é uma delícia, né, todo mundo vai lá, e a nossa função deve atender, e assim, dentro da vida do possível, eu vou atender todos os eventos que eu posso atender. Então os projetos com ações, o que é que o senhor aprovou nesse primeiro ano de FEDPAC, é para, para a livre, não devem ter projetos? Não, o que é que eu vou pagar bem, é que o maior difícil do mundo vai ser aprovado, principalmente no primeiro ano de FEDPAC, é impossível isso, eu apresentei mais de 20 projetos de lei, a área de segurança pública, defesa da criança, saúde, educação, projetos muito bem elaborados, né, tem gente que, a malandragem é por aí, tem graça, tem gente que faz tantos projetos, porque você sabe, isso pode vir em produção, às vezes, vai até alguns dos condicionais, então pode vir para doer muito. Eu não estou parujando, e estou com esse estado aqui do universo, o Brasil é um universo que você tem, tem muita visada, muita habilidade para poder furar a fila, muitas vezes, a favor do seu estado. E é o que eu estou fazendo ali, inclusive, para chegar ao ano que vem, né, que esse ano dá mais, quase 24 milhões, que eu sou deputado pelo mandato, deputado pelo mandato, e ninguém é a mesma coisa, não tem nada. E eu consegui esse valor que vai chegar, né, inclusive para consertar, consertar, não, porque eu tenho que dar o hospital de cabideiro, para o hospital de câncer, o padre, o padre, o padre, o hospital tem que ir vizinho ao hospital do Câncer, em São Francisco, 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 em outros hospitais que pidegramam o hospital do Câncer, em que é a CHU, também, enfim, estou trabalhando bastante nesse problema, e consegui quase 24 milhões de pessoas com a vacina, e agora a vida também, isso tem. O senhor teve uma inteligência de medo, como o presidente pidegrama na sua cidade, é o tempo para o Romero encontrar ele, o deputado Sácuário encontrar o Romero, para o Romero? Não, o deputado Mundo Romero, ele disse que ele queria chamar minha atenção, falando um bocado bobagem, eu coloquei o deputador. Ele chamou o senhor deputado, que foi o Romero, mas não o deputado? Não, ele estava entrando um ano, quer ficar, eu vi, quer sair, sai, vai, deputado, quer ficar, quer sair, sai, vai. E, ao invés, a disputa de fuga, deputado, em Mundo Romero, e eu nunca tive disputa com ele, primeiro que eu sou deputado federal, e eu sou deputado estadual. A gente fala em disputa quando estamos em pé de igualdade, um pouquinho, um degrau, um pouco acima, em relação a ser deputado federal. Eu sou o presidente do Partido Vista, esse é o nosso nome da minha gente, que eu não tenho. O senhor não deu assim, ele não tem a história de poder brigar comigo, porque eu vou discutir com ele. Eu não tenho nenhum problema com você, e o Zé, agora ele fala muita bobagem. E aí, ele disse que a ex-expusa, indicando que o Dom Belenói, foi vítima do senhor, o senhor foi por atacar com o Adonardo? Nada. Não, porque eu estou querendo. Ele entrou com o processo no senhor? Não, não. Não, não, não tem mais diálogo entre o senhor e a pobreza. Eu nunca tive problema com ela. Não, porque ela é disputa. Ela é de 10, 10, 10 a partir. Não sei, talvez ela tenha chamado a atenção do meu fome. Não sei. Não há mais diálogo, o senhor, não tem mais de problema com ela. Eu não tenho que tratar com ela. Parou, não. Eu nunca tive conversa, só foi para ser cantada, conferir. Ela é de tal. Eu tenho a legenda, porque eu combri o plano, fiz, e Deus abençoe ela. Mas eu tenho que ver. Ela quer um espaço com ele também. Então, vai para a ordem de quem pode dar. Eu não posso dar espaços na federal. Já nos viu, estou pensando por dentro da federal, eles, o relímpio do PCN. Deputado, quais partidos oferecem espaços? Existe o seu centro de partidos? Você pode dar que ter cinco. PRB me chamou e o PSDB também me chamou. PRB? PRB. É PRB, ele é para ser, né? O PRB, quando eu terminei a tribuna, eu adado para ele, dizendo aí, vinha para cá, puxou para cá, e o PSDB também próprio, o João Andrade mandou me chamar. Ele chamou para o J.A. Eu não fui, né? E respeitou o Bolsonaro, eu fui. O senhor espera se chamar pelo Bolsonaro, para fazer espaços? Não, eu estive com ele, como eu falei, ele foi 12, 12, 13, ele passou uma mensagem para mim, que ontem, 5 da manhã, eu fui de mim quase 13, ele passou a 5 da manhã. Não, a pessoa não, como é que tem ele? E eu disse, ele é doutor, o Bolsonaro é um trato, é um búfalo, né? Aquela extra de título dele, está lá do livro de prensa. Ele não concorda não, mas aquele é Bolsonaro. É o estilo dele? É o estilo dele, o líder geral, e isso causa ele alguns problemas. Essa é a briga dele com a rede, ele não vai chegá-lo. Eu disse, rapaz, era o seguinte, eu, nesse que é assim, para eu, eu acho que seria feito isso, porque o bicho apoiou demais, o presidente apoiou, 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 o ensustamento, passa por um limite, Bolsonaro é um cara do PSU, as pressões estão deixando ele um pouco, meio mais esquentado, precisar de pessoas boas, além de você, eu não sei o que as pessoas que saem do governo, mas também o que somente precisa. Não é tal como o presidente, as pessoas falam, porque ficam magoadas, porque são dissertadas. Olha só, olha como você está aqui, por testemunir vocês comigo aqui em diante, eu sou um cara, eu sou fiel ao meu presidente Bolsonaro, quem pede para eu votar, eu voto. Algumas pessoas estão questionando ele, porque nós tem a lixa do Eduardo, porque não foi pelos que eu disse que deveria, então, só fiel a ele, mas eu sou destruído aqui, não sei o que mais é isso com ele. Foi correto o presidente. Eu sou traidor, porque eu sou destruído em diante, não posso ser chamado traidor. E outra coisa, o advogado Bibiano, foi correto, o Jair Bolsonaro, o ministro Santos Cruz, foi correto o presidente. Ou que eu me discaí. Ah, não foi eu, não fui jogar de bala de vez em quando, quer dizer, eu fico afinado, então, pega mais uma risca, as pessoas se sentiram a guarda desse fogo, e ficam chateadas. O vice-presidente, é seu amigo. Também levou a larpada também. Então, quer dizer, todo mundo está errado, só que está certo, eu apresente o vindo dele, que é difícil. E o seu cinto, ele ainda tem três, ele ainda tem que ter absoluto mesmo. Tem muita influência sobre o presidente. A casa é a maior? É a maior influência do Carlos. E tal, não importa. Não sei, é tal, mas eu vim atrás, eu não quero que eu te dê um confusão. E olha, eu vou dizer que eu não estou nada com o outro, mas você está um pé, então, eu estou respondendo, eu não posso, eu não vou vir me perguntar, eu vou ficar com ele, eu não posso falar, porque eu não tenho medo, só eu tenho medo de ter usado, eu não tenho medo. O que eu disse, é que o congresso é bom, porque se eu fosse fruto, eu não tinha encaminhado com o presidente, o tempo que eu caminhei, e eu não tinha gostado de mim, porque parecia muito, sabe, eu quero poder ter ouvido, eu não quero. Na expectativa, na empresa, se eu fosse faltado, se eu também conversa com todos os segmentos, da política brasileira, posso, por uma vez, quando você tem a boca, essa atitude, tudo é tranquilo dele. O Estado do Congresso, eu acredito que se não houver uma mudança, de forma de tratamento, de funcionamento do Congresso, que não seja, com todo respeito, você é ultra radical, idiota, de achar que é tomar lá na cama. O político exótico, se entrar no avião, que não é a causa, sabe, eu acho que geralmente, vi a gente tomar um café, é porque é gésimo, dentro do parlamento, aqui, político é prasquinha, você tem uma foto do presidente, você até prasquinha, quando você se sente, se for ridendo, fala para o meu, que eu estou com os poucos, e cara já, eu sou paraibana, ele não é cabofluxo, é, mas gésimo, e não é gésimo, e as pessoas se sentem, e já teve grosserias, por exemplo, eu fiz um presidente, certa vez, e eu vi, uma vez, outros parlamentares que virem, me disseram, que assim que o deputado foi eleito, eu pensei, ele te chamou, a maioria estava lá, o deputado é um cara bom, mas cabe o negócio desse, ah, e essa semana, tem uma olhada, o cara disse, eles virem lá, quer dizer, eu reclamo que o senhor, é o deputado mais ligado, ao presidente, contra o presidente, para o presidente, para o presidente, Aguinaldo Ribeiro, deputado fortíssimo, tem cara que está para a vida, tem deputado, é o Efraim Filho, do democrático, de Carlos, da Bariba, o deputado da União, que vem sendo, o deputado de Carlos, o deputado de Santiago, do deputado de Carlos, e porque eles creem que ali, todo mundo tem um carro, uma grande é a vontade, entendeu agora? Não, entendeu agora, você me explica um negócio desse, explica aí, explica aí, eu não sei explicar, eu não te explica essa putinha, eu não sei explicar, eu sei que eu sou, eu e o cobrado dentro de um pé, meu amigo, deputado PSL, lá pedindo as coisas, ninguém é uma coisa, esqueça, eu estou falando, é a opa do Betim, só se você for deputado federal, julia, eu consigo algumas coisas para cá, porque eu sou furão, eu estou sempre, mas eu sou furão, meu amigo, agora, caralho, aqui eu tenho, qual eu tenho esse eletro canal, que eu li, tu fala de conversar, Carlos? Olha só, eu respondo a todo mundo, que fala comigo, todo meu Instagram, julia, eu sou deputado federal do PMB, tá, lá que estava confiando, eu dei o outro, essa semana para cá, porque tem alto, mas uma pessoa vai pegando, os frutas, os frutas, para o fim, e vai, faz uns seis minutos, a tristeza da política, aquele, aquele alto do sul, batendo, seu colega, que não é, é legal, eu não, 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 eu, eu, hoje eu falei, eu fui gravado, um exemplo sobre, a forma como o congresso faz, eu disse, sabe, não me ajudaram, tem um pessoal assim, assim, só que o pessoal estava gravando, eu jamais falaria aqui, não, eu não vou estar atacando ninguém, mas eu tenho um outro conceito de polícia, isso é devido, é, que é o alto do sul, o conceito de violência daquela, o chefe, eu falando, tem mais nada, não, não, não dá problema com o conceito de violência, o chefe é perigoso, o chefe tem que estar com as sete minutos, no juízo, corrupção, se envolver, eu leio ali mais três, Três anos, 30 milhões de reais, arrombos, e, se a justiça tem um assunto, eu não tem para mim, inclusive os grandescriões, os grandescriões, mas o senhor tem conversado ele? Não, é um deputado do meu congresso. Passa nada, ou não? É um pessoal que eu tenho muito respeito. Aí, bancadas são você, tem uma aceitação, o carinho, o afeto, não tem deputado? Inclusive, entende, é, é, Eu sou tão bom, um bom agradecimento que eu tenho um tal, é frio e a distância Tem um caldo muito grande que eu tenho É muito obrigado Não, é porque ele é totalmente ideológico, só entendo lá Então, totalmente passo por ele, assim, com um abraço tão cheio na cabeça dele Aí ele me dá um bilhão, me dá um soco, sabe, até uma vez ele tava lá no Panavé Eu tava na votação, tinha uns bucão, né Ele tava, quase ou menos, 40, 30 minutos, o cara sabe o negócio de brincar Aí tava o pessoal lá, mas conservador, eu disse Se a esposa do PT aí veio aqui, aí ele viu que ensinaram a vota, ela ensinava a votação pro meu E ele pegou o ar, ele pegou, pegou a ásia, aí eu fico, tá bem, sua mulher tá... E ele também, agora se ele é petista, né Agora é o petista lá ainda, ele pediu os funerários que se vincionaram e abandonaram Ele é uma bacto de droga, né Ele é um cara, é um petista de verdade, mas... É que o cara que vai prazo? Tem uns que der fé, dizem, por causa da religião de droga, não dizem, não Ele não gosta dessas coisas, ele não acredita que é das bandeiras dele Dando o pifão do campo, né E ele é muito ativo, a prova é que teve 90 mil votos Foi bem gostado, não é só Eu entendo também que todos os parlamentares estão me oficiando assim Em cada um piso de ouvir muito bom, né Mas eu vim alçando muito bem com esse pessoal Agora eu piso um mil histórias, pelo menos... Pelo menos, eu colo a minha cabeça, eu não piso esse piso Eu não tô brincando, isso não É dado Passando uma vália assim, hoje, de... O soldado do Congresso ou da Câmara Federal ou a Nova Ipice E a Nova Ipice, que eu sou um exibido, ele é público, no senhor Ele é público, no senhor, ele é público, no senhor, ele é público, no senhor Daqui a três anos O que é que o senhor pode dizer, paraim, quando tem muito julho, eu liso Eu tô cumprindo tudo aquilo que eu falei na minha campanha As minhas bandeiras de segurança pública, defesa de criança, austeridade, honestidade, não pra ter barrigo de corrupção Eu sou um camarada ligado à área conservadora, dos nossos valores, sou liberal da economia, não dá pra fazer ainda aquilo que os liberais querem de julgar o máximo ao marco do gabinete do Brasil, porque só quem sabe aqui vive. E quem é deputado de mandato vive apenas com seus salários, que não tem jeito de chegar a 33 mil, velho, que sabe disso. E a atividade parlamentar aqui em Brasília, meu amigo, que você se brincar, tem vez que você paga pra votar, né? Vem ser a prazer da programação, acho que acabou minha conta. Você tem que ter uma pausa lá, ele é todos os unidos. Então, eu sou um camarada muito jovem que eu honrado o voto de quem eu voto em mim, e não vão me ver aliado que eu vou precisar. Garanto isso aí. Gosto de dar um presente a governar. Agora, eu não me permito dizer, eu não sou pra lavar não bem bota de ninguém, eu represento. Beleza, o federal do Bolsonaro, eu já sou federal da Paraíba, não existe mais federal do Bolsonaro, existe os tantos federais unidos que representam a massa da Paraíba, que está dando a rola agora. Se, de repente, alguma opinião minha, alguma coisa desarmada, não esperem de mim ver alguma coisa também equivocada do presidente ficar calado. Eu não fiquei calando antes que eu falasse pro presidente, assim, 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 assim. Se meu pai errar, eu falo, se eu errar com minha menina de setembro, falo, a gente tem que estar aberto a críticas, senão a gente vira uma religião séria, como é o povo de Lula. Sério. Lula é santo, agora vamos fazer uma escrita de Lula. Eu não sou assim. Eu amo meu país, gosto demais do que ele. Cavalão chamado Bolsonaro, né? Ele não tinha medo de cavalo também. Cara extraordinário, mas, sabe, tá precisando de ajuda. Tá precisando de ajuda. O rico, o rico mesmo perto da ajuda. O rico demais. É o povo demais, o rico que sofre. Ele que sofre, é o povo demais. E isso aí tem que pagar, né? É possível tirar dinheiro da saúde, como tirar também da velha de Campina. Tira de pobre, por causa da vida. Fica morar pobre. Ele me laçando, tudo que a minha. O senador, o senador, o senador, os três senadores. Eu creio que o senhor tá na cidade segundo. O senhor, o governo federal, é outra em casa, é outra em trabalho. Então, o federal, eu creio que o senhor tem essa avaliação dos três senadores. Isso é valente. Tá, rapaz, é avaliar cola. É brincadeira pelo nome dela. Se não tem de bem que tá olhando, eu não posso avaliar os três. Não. Não, eu votei em dois ali, não. Eu votei em um ali. E assim, eu não tenho como avaliar. Eu não tenho como avaliar. A avaliação que o senhor faria o prefeito, o Romero, que o presidente vem e vai adorar as casas. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Ele vai ganhar agora, segunda-feira, vai passar, acho que os 15 dias, mas eu tenho 12, 13 dias. Eu falei bem, olha só, não é o... não vou ser... Não sou oposição, Romero, mas hoje o modelo de gestão dele eu não admiro, sabe? Não admiro, já. O prefeito, não sinto que a taxa? Não sinto que não está na escola. Eu já tentei me aproximar. O deputado dele, como deputado, mais votado da carta, não consigo dar a linha com o cara. Fale pra ele. Deu outro. 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 votos pelos paraibanos e agradecer ao meu presidente, que mesmo que estou chegando, jamais me verão uma pessoa ingrata, mas eu sei muito mais, eu tenho, eu tenho posições, meu endereço no facebook.julianleon.com.br e no instagram, arroba julian, no julian, o link do deputado federal me siga, certo? E me acompanha, não adianta votar e não acompanha o parlamentar, né? Porque às vezes eu vou te chamar, me avisou em mim, eu não tenho trabalho, não faço nada, eu respondo de mal credo, de bom, tu não é o culpado, nem me acompanha tu tá. Tu tá chegando só de passar, então olhada e depois fala comigo, é livre, enfim, é mais ou menos isso. Senhor, senhor, eu quero mais uma vez agradecer a atenção da audiência da senhora, do senhor e do senhor jovem, durante toda a semana que ele vai gravar o meu programa, que eu trouxe as dúvidas que ele teve mais de 10 anos. Muito obrigado pela companhia, durante o teu novo semana maravilhoso, reencontro que você mesmo volte à sua igreja, com a libertação, que faça um quarto de sua filha e depois de que ama a sua filha, e a sua esposa ou a sua esposa, a sua esposa que você ganha, vai na casa da sua menina, o quanto tempo você vai na casa da sua mãe, vai de seus pais, vai, vai de seus irmãos que tá precisando, vai de seu talento, 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 e peço desculpa a alguém que não se voluntariamente, eu te agradeço a Deus, a todos nós, muito obrigado e até a próxima semana.